Como diria Tobirama Senju, esse é um clã amaldiçoado, porque senhoras e senhores, eu não sei o motivo que faz os Uchiha gostarem tanto de uma cova assim, na verdade eu sei sim, mas de fato quase todos eles já morreram, restando apenas Sarada e Sasuke dentre todos os personagens, mas você se lembra como foi a morte de cada um deles, a morte de cada Uchiha? Eu não estou falando só de um ou de outro, mas sim de todos os membros do clã, chega mais que nesse vídeo eu vou te refrescar a memória como foi a morte de cada membro do clã Uchiha, e olha, tem muita história por trás e muita intriga, bora lá! Olá, eu sou Robizarro e sejam bem-vindos ao canal Nerdficando, e só uma pergunta, você gosta do Tobirama? Se sim, acho que você vai ficar feliz com esse vídeo, porque o próprio Tobirama está se contorcendo de alegria no caixão só pelo fato de rever o clã Uchiha inteiro morrendo. Brincadeiras à parte, mas quase todos eles já morreram na trama, mas eu acho que existe um motivo pelo qual eles não viveram por tanto tempo, e o motivo disso é que dentre todos eles, ainda eles faltavam muito ódio. Indra O Indra não era um Uchiha puro, mas na verdade ele era meio Otsutsuki por conta da linhagem do seu pai, o Haguromo Otsutsuki. Porém, a gente pode colocar ele nessa lista, porque o Indra foi o progenitor do clã Uchiha na Terra. A gente não sabe como ele morreu, mas há duas possíveis explicações. Ou ele morreu para o Ashura em uma das suas batalhas, e esse argumento é bem possível, sendo que ele nunca conseguiu derrotar o irmão, mas eu acho que não foi isso, porque ele viu que não poderia derrotar, então não lutou novamente. Ou ele então morreu de velhice, igual ao seu pai, depois de tanto tempo tentando ganhar do Ashura. Pois é, o cara cansou tanto de perder que decidiu reencarnar para continuar perdendo. Mas enfim, o Indra tem muita história por trás, quem sabe eu faça um vídeo específico sobre a história dele. E o bicho é poderoso. Paru e Rai Esses dois apareceram naqueles flashbacks, onde é explicado a origem do Izanami e do Izanagi. É dito que após os Uchihas terem descoberto esse poder apelão, eles passaram a se matar em busca de tomar os olhos dos seus compatriotas. Pois sempre que usavam o Izanagi, eles perdiam um dos seus olhos, ou seja, os caras estavam querendo colecionar Sharingan para usar o Izanagi a torto e a rodo. No meio desse caminho, Paru consegue matar o Rai, mas logo em seguida é morto pela Naka, o próximo ninja que a gente vai mencionar na lista. Naka e Naori A gente vai falar desses dois, porque eles estão ligados um ao outro. O Naka estava dando continuidade ao massacre dentre os próprios Uchihas, e como eu mencionei, ele chegou a matar o Rai. Mas vendo que esse genocídio não ia acabar, Naori, que é uma ninja que vocês estão vendo na tela, criou o Izanami para conter o Izanagi. Ela utilizou esse Geijutsu para fazer o Nara entrar em um loop infinito até mudar suas convicções. No fim, ele aceitou e desistiu de matar seus próprios companheiros. Não foi mencionado como ambos morreram, mas já que o Nara passou a deixar de lado a sua vida de massacre, talvez ele tenha ficado na dele e viveu até os dias da aliança entre os Senjus e os Uchihas. Onde morreu de velhice, ou morreu antes mesmo desse período. O mesmo vale para Naori, que também aparenta procurar uma vida pacífica. Tajima Ele é o pai do Madara, e provavelmente era o líder do clã durante a era dos estados combatentes. A gente viu que ele possuía um ódio tremendo pelos Senjus, chegando ao ponto de tentar até mesmo matar uma criança com um plano sujo e covarde. Nunca foi mencionado o motivo da sua morte, mas já que Madara futuramente se torna o líder dos Uchihas, a gente pode supor que ele tenha morrido durante uma batalha contra os Senjus. Izuna O Izuna foi irmão do Madara, e chegou ao ponto de despertar o Mangekyou Sharingan. Mas ele tinha uma rincha específica com o dos Senjus, o Tobirama. A rivalidade entre Izuna Uchiha e Tobirama Senju era notória, pois ambos eram irmãos dos líderes e estavam em lados opostos da guerra entre os clãs Uchiha e Senju. Izuna era o irmão mais novo do Madara Uchiha, que era o líder do clã Uchiha na época, e um dos mais poderosos membros do clã Uchiha. O Tobirama, por outro lado, era o irmão mais novo do líder do clã Senju, que era o Hashirama Senju, e um dos mais poderosos do clã Senju também. Ou seja, os dois estavam destinados a lutarem entre si. Izuna e Tobirama se enfrentavam várias e várias vezes ao longo de guerras e guerras, e vários confrontos, e ambos eram considerados gênios em suas respectivas habilidades. Izuna era especialista em técnicas de ninjutsu, genjutsu e taijutsu, enquanto Tobirama era mestre de ninjutsu, tendo criado a técnica do hirai-shin, além de ser um habilidoso usuário do suiton. Só que em um desses confrontos, o Izuna subestimou muito as habilidades do seu Sharingan, e pensou que a luta estava ganha. Mas aí, o nosso querido matador de Uchiha, o Tobirama, veio e surpreendeu ele com um hirai-shin, o que acabou conseguindo acertar um golpe mortal. Mesmo não morrendo na hora, a morte do Izuna, pelas mãos do Tobirama, foi um grande golpe para o Madara e para o clã Uchiha. Pois o Izuna era visto como um dos mais poderosos membros do clã, e um pilar de apoio para o Madara. A morte do Izuna veio a ser um dos fatores que levaram o Madara a se tornar mais radical e buscar a vingança contra o Seijus. E também a morte dele desestabilizou a confiança dentro do próprio clã, Madara. O Madara Uchiha foi um dos mais poderosos e temidos membros do clã Uchiha, além de ser o principal antagonista da primeira parte de Naruto. Mas nem isso impediu ele de morrer duas vezes na obra. Ele nasceu em uma época de conflitos entre clãs e se tornou o líder dos Uchiha, estabelecendo uma aliança com o clã Senju para fundar a Vila da Folha, Konoha. Porém, a aliança entre os dois clãs acabou se enfraquecendo, principalmente por causa das diferenças ideológicas de Madara e do Hashirama. O Madara acreditava que os Uchiha eram superiores aos outros clãs e deveriam governar Konoha, enquanto o Hashirama defendia a igualdade e a harmonia entre os habitantes da vila. Essa rivalidade culminou em uma batalha entre os dois líderes, conhecida como a Batalha do Vale do Fim. O Hashirama saiu vitorioso e o Madara desapareceu, sendo dado como morto. Porém, ele sobreviveu e continuou trabalhando em segredo para alcançar seus objetivos. Mesmo desaparecendo após essa luta, o Madara deixou um corpo no local, que não era o dele. O Madara foi responsável por fundar a organização criminosa Akatsuki, meio que indiretamente, com o objetivo de coletar as nove bestas com caudas e dominar o mundo shinobi. Ele também foi o responsável por manipular o Uchiha para ajudá-lo em seus planos e implementou em Nagato Uzumaki o Hinegan, um dos Dojutsu mais poderosos de todo o universo de Naruto. O Madara morreu duas vezes. A primeira foi de velhice, após sobreviver por mais de 60 anos após a Batalha do Vale do Fim. A segunda foi durante a 4ª Grande Guerra Ninja, quando foi revivido pelo Edel Tensei e posteriormente morto, após ter a besta de 10 caudas extraída do seu corpo e ter sido traído por Zetsu, seu antigo aliado. Kagami Kagami Uchiha foi um dos primeiros alunos a se formar na Academia de Konoha e um membro importante do clã Uchiha. Ele lutou ao lado do segundo Hokage durante a Primeira Guerra Mundial Shinobi, e era conhecido por sua amizade com Danzo Shimura e Hiruzen Sarutobi. Diferente de muitos membros do clã Uchiha, Kagami não herdou a maldição do ódio que é associada com o Sharingan. Tobirama Senju explicou que os Uchihas valorizavam os sentimentos como amor e amizade, mas a perda de alguém próximo a eles pode desencadear em um ódio que nebe outras emoções, e esse desespero é o que desencadeia o Sharingan. No entanto, Kagami passou para seu único ancestral direto, Shisui Uchiha, a força do fogo, a vontade do fogo, que é baseada na crença de Ashura Otsutsuki, de que o amor é a chave para a paz. Embora não haja muitas informações disponíveis sobre os poderes do Kagami, É interessante notar que Shisui, seu único ancestral direto, foi considerado o Uchiha mais poderoso do seu tempo, e conseguiu desenvolver o Mangekyou Sharingan. Só que o próprio Shisui admitiu que seu poder era inferior ao do Kagami. Apesar da falta de informações, Kagami é considerado um membro importante do clã Uchiha, e é lembrado por sua amizade com outros importantes ninjas de Konoha. Infelizmente, é confirmado de forma oficial que o Kagami faleceu muito jovem, aos 25 anos, pouco depois de se tornar pai. Talvez ele tenha se envolvido em uma missão perigosa e acabou sendo morto. Porque nessa idade, dificilmente ele teria morrido de uma doença grave, ou algo do tipo. Avó do Obito Talvez você tenha se questionado o que aconteceu com a avó do Obito, né? Apesar de não ter muitas informações sobre ela, sabemos que a avó do Obito desempenhou um papel importante na vida dele, após a morte dos seus pais. Ela se tornou a guardiã legal do jovem Obito e cuidou dele com carinho, incentivando-o a honrar a memória dos seus pais. Mas a morte da avó do Obito ainda é um mistério. Alguns fãs especulam que ela pode ter morrido antes do massacre do clã Uchiha, já que não há menção a ela durante os eventos desse período. Outros acreditam que ela possa ter sido uma das vítimas do massacre realizada por Itachi Uchiha. E quem sabe não foi o Obito que matou a própria avó. Se isso fosse mostrado, seria algo muito triste e uma cena muito triste. Bom, ainda bem que não mostrou, pois eu ficaria de coração partido. Mas enfim, essa é uma especulação e uma teoria minha. Shisui Ele foi um shinobi do clã Uchiha que desempenhou um papel importantíssimo na história de Naruto. Ele era um dos membros mais talentosos do clã, tendo despertado o Mangekyou Sharingan após a morte do seu melhor amigo. O Shisui era também conhecido como o Shisui o Teleportador, devido a sua habilidade em se mover silenciosamente. Durante o golpe de estado dos Uchiha em Konoha, Shisui foi encarregado de monitorar o clã Uchiha, e posteriormente traiu o clã ao revelar seus planos ao terceiro Hokage. Ele pretendia usar uma técnica em Fugaku e todos os membros para impedir eles de efetuarem um golpe de estado. Mas Danzo não confiou nesse plano e roubou um dos seus olhos, e planejou usá-lo para obter mais poder. Acreditando que ele não seria capaz de impedir o golpe, Shisui deu seu olho esquerdo restante para Itachi, e confiou a ele a missão de impedir o golpe de estado e salvar o clã Uchiha. Shisui fez isso porque sabia que o Danzo iria atrás do seu outro olho, e se ele conseguisse pegar, o poder do Danzo seria imaginável. Depois disso, ele se matou, esperando que o sofrimento do Itachi despertasse o Mangekyou Sharingan, o que acabou acontecendo. No fim, o dos Uchiha mais poderosos que existiram se suicidou na busca da paz, Uroichi e Teiaki. Eu vou falar desses dois de uma vez só, porque eles morreram juntos. Eles eram donos de uma padaria e chegaram a conversar com o Sasuke, dizendo que ele deveria ser igual ao seu irmão. Só que acabaram pagando com a língua nessa mesma noite, quando Itachi passou o serol nos dois. É, eu acho que eles se arrependeram de comparar o Sasuke com Itachi. Izumi Como uma jovem ninja do clã Uchiha, Izumi nutria sentimentos por Itachi, mas nunca teve seus sentimentos correspondidos. Durante o massacre do clã Uchiha, Itachi escolheu Izumi para ser a primeira a morrer, por ter tempo de lidar uma morte mais piedosa. Ele usou o Tsukuyomi nela, para fazer com que ela visse uma ilusão de mais de 70 anos da vida em questão de segundos. Na ilusão, Izumi vivenciou seu casamento com Itachi, a formação de uma família e toda uma vida ao lado dele. Mas tudo isso não passava de uma ilusão. E quando a técnica terminou, ela morreu junto com o fim da ilusão. Isso foi o que a Light Novel disse. Mas no anime, o Itachi nem olhou para ela e o Obito deu uma discórpia para cima dela. Mas a versão canônica mesmo é a da Novel, o que me deixa aliviado porque morrer desse jeito é bem melhor do que a coitada da Izumi sofreu no anime. Hazuki Hazuki Uchiha é uma personagem pouco conhecida, que foi apresentada somente na Light Novel de Naruto. Ela é esposa de um homem que não faz parte do clã Uchiha e teve uma filha com ele, que é Izumi, que mencionamos anteriormente. Infelizmente, o marido de Hazuki morreu durante o ataque da besta de Nove Caldas, a Vila da Folha. Após a morte do seu marido durante o ataque, Hazuki retornou ao bairro dos Uchihas. Algum tempo depois, ela foi a segunda a morrer no massacre dos Uchihas, provocado por Itachi. Mikoto Essa é a mãe de Sasuke e de Itachi. E como vocês sabem, ela foi morta pelo próprio filho, pelo Itachi Uchiha durante o massacre do clã Uchiha. Antes de ser morta, Mikoto mostrou sua compreensão e aceitação dos motivos do Itachi. Ela estava ao lado do seu marido, Fugaku Uchiha, quando o Itachi se aproximou. Ao se ajoelhar ao lado dele, Mikoto foi a última a ser morta por Itachi, que teve que enfrentar uma grande carga emocional para executar a tarefa de eliminar o seu próprio clã. A morte de Mikoto deixou um grande impacto em Itachi, que nunca esqueceu a tristeza e a dor que sentiu ao ter que matar a própria mãe. Fugaku Assim como Mikoto, o Fugaku, o pai do Sasuke e do Itachi, também aceitou a morte pelas mãos do próprio filho. Deu para notar que ele estava bem triste, mas que entendia o motivo do Itachi ter ido para o outro lado. E assim aceitou ser empalado pela espada do próprio filho, sem ter nenhuma reação, não batendo de frente com o próprio filho. Essa cena na morte dos pais do Itachi é muito emocional. Tem uma carga emocional muito grande e representa muito para a história do Itachi, Uchiha, e para todo o clã. Mostrando que, mesmo o Fugaku querendo contrapor Konoha, ele não contrapôs o próprio filho. Mesmo tendo poder para bater de frente com o próprio filho. Talvez não vencendo, mas conseguiria fugir ou parar o Itachi. Mas não fez. Eu vou mencionar esse trio junto porque eles têm quase a mesma função. Eles são três integrantes da polícia militar e aparentemente eles eram mais ligados a questões de investigações. Porque quando o Shisui morreu, eles passaram a desconfiar do Itachi pela sua morte e foram questionar ele. Pois quando o Shisui morreu, todos os Uchiha estavam em reunião, exceto o Itachi que não apareceu. Já que eles estavam presentes naquele dia terrível, também foram mortos pelo Obito que se encarregou da polícia militar. Itachi A morte do Itachi foi um dos momentos mais marcantes em Naruto. Como mencionado anteriormente, o Itachi foi encarregado de executar o massacre do clão T-Hira sob ordens da vila de Konoha. Ele fez isso para evitar uma guerra civil e salvar a vila. No entanto, ele decidiu poupar seu irmão mais novo, o Sasuke, e deixou ele vivo. Anos depois, o Itachi foi retratado como um vilão cruel que matou sua família por prazer, o que levou o Sasuke a buscar vingança contra ele. Só que na verdade, o Itachi estava trabalhando nos bastidores para proteger o Sasuke, e se tornou um membro da Katsuki para se aproximar do líder da organização, o Obito Uchiha, e descobrir seus planos. Seu objetivo era impedir que Sasuke descobrisse o que realmente aconteceu por trás do massacre. Por isso, ele fez tudo isso para que seu irmão alimentasse tanto ódio por ele. No final, o Itachi enfrenta Sasuke em uma batalha emocionante, mas ser derrotado depois de utilizar todos seus jutsus e sofrer com uma doença incurável que enfraquecia o seu corpo. Obito O Obito era um jovem membro do clão T-Hira e companheiro de Kakashi e Rin na equipe do lendário ninja Minato Namikaze, que depois, futuramente, veio a se tornar o quarto Hokage. Durante a terceira guerra ninja, ele foi dado como morto depois que uma pedra caiu em cima dele, mas foi salvo pelo lendário Uchiha Madara, que o recrutou para seu plano de criar o mundo perfeito usando o Tsukuyomi infinito. Durante uma missão, Obito presenciou a morte de Rin, a quem ele amava. E esse evento foi o ponto de virada na sua vida, fazendo ele adotar a filosofia de que esse mundo não tem salvação, consequentemente, aderindo ao plano de Madara a criar o Tsukuyomi infinito. Sob a tutela de Madara, Obito adotou a identidade de Tobe e se tornou um membro importante da Katsuki, uma organização criminosa composta por ninjas renegados que almejavam conquistar o mundo. Ele trabalhou em segredo por anos para reunir as bestas com caudas, os seres mais poderosos do mundo ninja para realizar o Tsukuyomi infinito. Na quarta grande guerra ninja, Obito se tornou o líder da Katsuki e se revelou como o verdadeiro líder por trás da identidade de Tobe. Ele usou suas habilidades como usuário do Kamui para causar o caos e a destruição. Mas quando Naruto e seus companheiros descobriram a verdadeira identidade de Obito, eles tentaram convencê-lo a mudar de ideia. O Naruto meteu o seu famoso discurso no Jutsu e fez o Obito se arrepender de tudo o que fez. Ele decidiu ajudar o Naruto e seus amigos na luta contra a Kaguya, a verdadeira vilã por trás da quarta grande guerra ninja. No final, quando o Kaguya estava prestes a matar Naruto e o Sasuke, Obito interveio para salvar a vida dos dois, da morte certa. Ele se sacrificou para proteger os dois jovens e ajudá-los a derrotar a Kaguya. Ele morreu na frente de Kakashi, pedindo desculpas por seus erros e expressando seu desejo de que as futuras gerações pudessem viver em paz. Todo o clã Uchiha O clã Uchiha, como um todo, foi morto pelas mãos de Itachi Uchiha, pois todo o clã Uchiha vivia em um bairro afastado. E esse afastamento se deu após o ataque da Rapusa de Nove Caldas, onde toda a vila começou a suspeitar que o clã Uchiha estava por trás desse ataque. Com isso, vivendo afastados e tendo uma desconfiança muito grande em cima deles, o clã Uchiha começou a bolar um golpe de estado. E esse golpe estava sendo encabeçado por Fugaku Uchiha, o líder do clã Uchiha na época. Itachi Uchiha, sendo um dos principais do clã Uchiha e uma das principais forças, não gostava da ideia. Então, ele junto com o Shisui Uchiha, planejavam parar esse ataque. Com isso, após várias reviravoltas, após o Danzo tentar matar o Shisui e roubar os olhos dele, o Danzo fez um tratado de que o Itachi mataria o clã e ele pouparia o Sasuke. Com isso, o Itachi, com a ajuda de Obito Uchiha, se passando por Madara Uchiha, matou todo o clã, toda a sua família, em um massacre completo em apenas uma noite. Shin Uchiha O Shin Uchiha não era necessariamente um Uchiha puro. Ele era um experimento feito pelo Rotimaro e que ele colocou vários Sharingans em seu próprio corpo e criou vários dos seus clones. E ele tinha uma fixação muito grande pelo clã Uchiha e pelo Itachi. Com isso, ele começou a usar o sobrenome Uchiha em si próprio. Ele tinha um conceito bem diferente do que a paz que o Itachi pregava e ele queria reviver a Akatsuki para que o conflito se seguisse e fosse o catalisador para uma evolução humana. Pois ele acreditava que a evolução humana seria trazida através da dor e da guerra. Após bater de frente com Sasuke e Sakura e uma série de conflitos, Uchiha acabou sendo morto. E detalhe, ele foi morto pelos seus próprios filhos, os seus próprios clones. Obrigado por chegar até aqui e eu te espero na loja. Espero que goste de todos os modelos. Falou!